Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, sou o Isaac. Voltamos com mais um vídeo para o canal. Hoje vamos explorar uma teoria chocante, que pode mudar completamente a forma como você vê a franquia Scooby-Doo. Se os verdadeiros vilões não fossem nenhum dos monstros. Os vilões macabros. Mais alguém muito mais próximo do Scooby. Hoje vamos desvendar o mistério de Scooby-Loo. O sobrinho de Scooby-Doo e a sua verdadeira natureza. Apresente o personagem Scooby-Doo explicando Scooby-Loo explicando que ele é sobrinho corajoso e obsessivo de Scooby-Doo. Introduzido na série Show de Scooby-Doo em 1979. Escuta a origem de Scooby-Doo. Seu papel é na série. Ele foi trazido para revitalizar a franquia e atrair um público mais jovem. Primeiramente, o Scooby-Doo é um dos personagens menos favoritos dos fãs do Scooby-Doo. Scooby-Doo pelo jeito dele e porque ele é meio arrogante. Scooby-Doo, determinado, confiante e muitas vezes metido em crincas por conta de sua importância. Compare a sua atitude quando o restante da gangue, mostrando como ele se destaca em relação aos outros personagens. Pô, ele destaca muito impressionante. Acho que ele é muito... como posso falar? Ele é um dos caras muito irrepressíveis. como vemos no filme larveshico Scooby-Doo, ele foi expulso e fez a vingança dele no... quase matando todos... capitalista e finalizou. Por onde? Quem parece perto do item do nome do filme? O nome é um dos personagens mais tarde. E bullying é um dos personagens mais tarde. Ok. E o que assistindo a coach pra entender oitelinc, Master Josh Z. Simb,ừa Wolf, Lloyd, Smith,吹評 que ojähr� taking All Just War Straits, no filme Levesco, ele é um vilão, na segunda, a segunda aparição que ele aparece é no universo de Scooby-Loo, ele também é um vilão, praticamente ele se denomina como um vilão da franquia. Há vários descobrimentos que faz com que o Scooby-Loo seja um vilão. É, desde que ele foi colocado na franquia do Scooby-Doo, o Scooby-Doo demonstra que ele seja um verdadeiro vilão da franquia. Ele poderia sabotar a gang, tipo, quando ele demonstra várias vezes no show do Scooby-Doo e o Scooby-Doo, o Scooby-Doo sendo um dos caras mais irrepositíveis, mais arrogantes e que faria de tudo, é, pra deixar o Scooby-Loo e o Scooby-Doo e o salsicha em rascada. Escuta a possibilidade que o Scooby-Doo tenha um plano, não sei se talvez, muito por cima, mas por uma outra direção no lugar do Scooby-Doo. Vemos que o Scooby-Doo e o Scooby-Doo deixavam as coisas mais complicadas. Como vemos, ele tem muita inveja do tio dele, que mostra que o Scooby-Doo e o Scooby-Doo deixam o Scooby-Doo e o Scooby-Doo fazem com que o Scooby-Doo tenha inveja do tio dele, querer assumir o seu papel. o Scooby-Doo e o Scooby-Doo e o Scooby-Doo, ele sendo expulso da, é, os investigadores da turma e ele balando um plano pra destruir todos. o Scooby-Doo e o Scooby-Doo e o Scooby-Doo, ele demonstra que pode, é, não é confiável, é, é, nos desenhos que ele aparece, ele faz de tudo pra se chamar atenção, é, faz de tudo. o Scooby-Doo, ele, ele mostra que, é, ele pode ser um, é, tá te abraçando, mas te apoiando pelas costas, como vemos, é, nos desenhos. o Scooby-Doo é, é, ele, meio que descobre quem que é o vilão, aí depois, ele, ele meio que, quer derrotar o vilão, e depois descobrimos que ele é o verdadeiro vilão no último capítulo, nos últimos episódios. a motivação dele de, 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 tramar isso, demonstra que os vilão, verdadeiramente, são, meio, coro, é, sofridos, e meio adaptados, mas o Scooby-Doo, faz com que, seja mais cruel. primeiramente, é, desde que o Scooby-Doo apareceu, no, no show do Scooby-Doo e Scooby-Doo, é, ninguém gostou dele. também, eu, 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 eu também não gosto dele muito. ele é muito, eu, 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 ele é muito ingrocêntrico. Explica se como defendeu o futuro removido da série, da série principal devido a sua importualidade. Escuta a ausência do escopiloto. O escopiloto teve que sair da série porque ninguém gostou muito dele e ele afetou muito da série ele ter saído. Ele foi um dos personagens mais odiados da série, mas eu acho que ele é um pouco legal, mas eu não gosto muito dele. A captura é a principal evidência de argumentos que apoia a teoria de ser um vilão. Como vemos, tem vários argumentos que fazem o escopiloto ser um vilão, como ele querer ser o único a investigar, passar por cima da turma, fazer com que a turma seja humilhada, na Live Edge quase matou a turma, na série da Velma, fazer de tudo para conseguir seus objetivos. matou a Velma por causa dos seus negócios, mas como a chamada deu assim? Deixe nos comentários o que você acha dessa teoria. Será que Scooby-Loo é realmente o vilão oculto da série ou apenas personagem mal compreendido? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais teorias, curiosidades sobre o universo Scooby-Doo. E aí Os grupos episódios de microcráficos inutã de levemente confiado mas tão mais divertido para embajar a audiência em interagumente na live, encoraja o público a compartilhar seu próprio teoria, Compartilhe nos comentários sua própria teoria Ou lembre de momentos que apoiam ou contradigam a teoria discutida Esse foi o vídeo, espero que vocês gostaram Ative o sininho, comente e compartilhe Eu sou o Isaac, tchau Tchau